Vai lá esse daí, já viu que o cara não tá lá também O cara tem um... O cara tem um... Seu co-pollower, você sabe o que é? Tem que ver, tio O cara tomou na janela Dei, tira, gente Vai ver o discórdia, não me deu a minha cidade Cabeça e mira Vamos lá, tira Vamos lá, tira Tem que ver, tira, gente Tira para a vida Pai, tira e tira . 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 Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer. E aí, vamos lá. Criado. Tira a cara aqui. Criado. 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 Você não vai morrer, você está falando com a arma. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, você não vai morrer do seu previously. Você não vai morrer, você não vai morrer. Eu não vou morrer porque fui eu morrer que não morrer對, vocês não vão morrer. Agora você não vai morrer, você não vai morrer até aqui. No, quiet假.